Onde tem a cabeça? Começou, começou! 220 reais, no top do palco do Céu! Vai, 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 vai! A roupa vai chover no mar! Eita, Matinho! Uns 220 reais, Matinho, bora, força! Ajudando não vale não, aí não tem graça, só tem que dividir o dinheiro, Matinho. Vai dividir o dinheiro, viu, pai? Bora fazer um tempo pra cada tentativa, vamos fazer um tempo, 10 segundos pra ver. Aí terminou um tempo, vai outro. Uns 220 reais do Paulo do Cego. Aí não, aí não, aí não, aí não passa, aí não passa. Assim até eu que sou bom. Só pela roupa que ele fez. Uns 220 reais do Paulo do Cego 2019. Bora, bora, quem é o próximo? Alan, vamos ver isso aí, Alan. Bora, Pedro André! Bora, Pedro André! 220 reais do Top do Paulo do Cego 2019. Eita, masqueira! Eita, masqueira! Bora, bora, bora! Quero ver quem vai pegar uns 220 reais do Paulo do Cego! Acabou de chegar uns 220 reais. Eita! Bora, Pedro André! Vai, Pedro André! Eita, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Agora vai! 220 reais do Paulo do Cego! Betinho da Bahia chegou aqui pra competir. Diretamente do Lagoa Real. A gente não tá com o Lagoa Real. Bora, Betinho, de novo! Bora, Betinho! 220 reais, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho, vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Das é! É duro! É duro! É duro! Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou subir! Jairzinho da Bahia tá fazendo uma dica aqui, viu? Jairzinho da Bahia, chega aí, Jairzinho! Qual é a dica pra subir de palco da Cego? Qual é a dica pra subir de palco da Cego? E vou dar uma entrevista aqui para ajudar seus companheiros. Isso, os segredos devem ser rápido para a senha coragem. Bora, gente! Hoje é o próximo aí do pau de seco, com R$120,00. Ei, sobe, você tem 3,00, então. Bora, 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 bora. Eita, bora, Betinho, Betinho. Rapaz, bete atitude. Betinho, 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 Betinho e Geraldo para o Sant Antônio para curtir a Anja Almeida. Raia Ambro, está aqui também, Raia Ambro. Pessoal. Vixa, Raia Ambro. Vixe, Raia Ambro! Vou topar aqui. E aí 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 Tem 20 reais aqui na minha mão. Bora agora para o quebra-porte. O quebra-porte tem 100 reais.